E aí, filhotinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu mando mais um vídeo pra vocês de Roblox! Você tem que fazer o Bahia! Fala, galerinha! Que acabou de morrer! Acabei de morrer, galera, só vai agora a Ana, galera. Aí, já iniciamos o vídeo na atividade, galera! Porque a Morda tá aqui! Só... Ó, a Morda tá atrasando, galera! Só em xerife! Aí, já nasceu xerife no mapa, galera! Não deu nem pra iniciar o vídeo lá fora! Já começamos já daquele... Bora pra próxima, galerinha! Bora! Aí, galera, começou, começou! Começou! Eu sou inocente! Eu também sou inocente! Onde você é, filha? Oi, menina! Tô com a menina aqui! Ah, é? Uhum! Ah, eu quero te encontrar, filha! Vamos nos esconder juntos! Vamos! Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê tu? Eu tô aqui no laboratório, sei lá! Eu tô pegando as manhadinhas aqui! Eu não sei onde que eu tô tá, não! Galerinha, se vocês verem a Ana aí, me falem, galerinha! Ah, vamos aproveitar, filha! Vamos fazer o desafio dos 5 segundos? Galerinha, a gente vai contar até 5 pra vocês deixarem o like, ativar o sininho e se inscrever no canal, galerinha! Sim! Beleza? Sim! Vamos lá, filha! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Será que eles conseguiram, filha? Eu acho que sim! Será, filha? Eu acho que sim! Eu acho que não! Será que conseguiram? Galerinha, se vocês conseguiram, deixa aqui nos comentários aqui se vocês conseguiram! Porque a gente foi devagarinho, né? É, deu tempo, deu tempo, não deu? Pra eles contarem? Sim! Ih, tem um menininho aqui de azul parado, galera! Será que ele é o xerife ou ele é o murder? Eu não sei, não! Galera, se você conseguiram o murder aí, vocês me falam aqui nos comentários, galera! Ó, escreve agora aí nos comentários! Eu não sei, não! Porque eu não tô conseguindo achar ele! Eu não sei! Ih, galera! O que eu achei aqui, galera? Você achou a arma? Eu achei uma arma, galera! O que é isso? Achei uma arma! Agora eu tenho como me proteger do murder! Ih, será que é aquela menininha ali, galera? Onde? Cadê você? Cadê você, filha? Cadê você? Eu não tô conseguindo te achar! Eu tô aqui, ó! Antes que você pegou a arma! Onde? Eu tô aqui, ó! O que você tá fazendo onde eu peguei a arma? Tem um pinguim aqui, velho! Que pinguim aqui? Filha, tem uns pinguim aqui, mano! Pinguim? Pinguim! Pinguim? Pinguim! Tem um pinguim ali parado no meio do nada! Quê? Como assim? Olha aqui o pinguim aqui! Ih, Ana! Por que você tá com a feta? Olha, galera! Ah, não! Vai tomar! Já! Ai, galera! Galera, galera! Filha, por isso que você tava estranha comigo! Galera, eu vou matar a Ana! Vou pegar ela! Não me mata! Não me mata! Galera, eu vou pegar ela! Matei uma menina! Oi? Ai, 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 galera! Nossa! Ah, você tá acertando o faca em mim, né? Você tá acertando o faca em mim, né? Sim, eu tô acertando! Ah, é? Tô chegando! Toma, toma! Toma! Vai, tiro! Vai, tiro! Eu tiro! Toma! Boa, galera! Ganhamos, galera! Eu não falo nada, gente! Porque o queimoto não fala, né? É isso aí, galera! Bora pra próxima! Bora! Aí, o Smuka tá com a gente, galera! O nosso inscritinho do canal! Oi, Smuka! Ele tá sempre nas lives lá, galera! Salve, Smuka! Um salve! Eu sou inocente de novo! Eu sou inocente, galera! E olha só! Galerinha, tem dois inscritinhos! A Emily e o Smuka aqui jogando com a gente, galera! É, obrigada! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Se tiver mais alguém, eu vou lembrar aqui, galerinha! É, vou lembrar! Quem é o Murder, será, galera? Eu acho que... Eu tô com muito medo, pai! Ih, já morreu dois aqui, hein, filha, ó! Já? Olha, tem uma arma! Filha, quer pegar a arma? Quer pegar a arma? Eu acho que eu não quero! Tem aqui, ó! A arma tá aqui já no chão! Onde? Aqui em cima, aqui, ó! Mataram aqui, ó! Mataram aqui, ó! Aqui? Sobe, sobe! Lá em cima, lá em cima, filha! Aqui, ó! Aqui, ó! Vem cá, chega aí, chega aí! Eu tô aqui, ó! Papai, pô! Papai! Não, não quero nada! Vem cá, filha! O papai é aqui, ó! Eu tô tranquila! Aqui, ó! A arma tá lá em cima, cara! Eu tô aqui tranquila! A arma tá lá em cima, cara! Eu não quero chegar perto da arma! Por que não? Por quê? Você é seu amigo, pô! Eu acho que você quer me matar! Eu quero não, pô! Cadê? Quem é querer te matar? Quem é querer? Você é seu amigo, pô! Peguei a arma! Ih, galera! Ela pegou a arma! Ih, galera! Gente, gente! Pega a arma! Gente, que ama inscrito! Pega a arma! Pega a arma! Aqui, aqui, galera! Por favor, por favor! Ai, ai! Ai, ai! Ah, é? Eu vou atrás de você, galera! Ai, galera! Matei o outro xerife, galera! Ah, pá! Galera, nem eu sabia que eu era tão bom no Morde! Você tá me vendo aí, filho? Eu matei, matei, matei! Ih, galera! Vou ganhar essa, hein, galera! Pai, 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 pai! Opa, matei, matei! Eu tenho uma boa ideia! Eu tenho uma boa ideia! O quê, o quê, o quê? Que tal o Morde ser amigo do Inocente? Ah, mas aí não tem graça a gente ficar andando aqui pelo mapa aqui? Galera, a arma era pra estar aqui, galera! Ô, pai, mas alguém pulou ali! Alguém pulou e pegou a arma? Ó, pai! Ó, tem uma menininha no armário! Onde que eu peguei a arma! Ah, lá em cima! E eu tenho o nosso inscrito aqui, ó! O Smuka? O Smuka! Ele tá aí? Ele tá aí? O Smuka tá lá em cima! Ali, ali, ali! Ah, onde? 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 Vou pegar ele! Vou pegar ele! Não! Lá em cima! Lá em sua mão! Subi mais, subi mais! Calma, 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 galera! Vou pegar o Smuka, galera! Vou pegar o Smuka! Isso! Aqui, 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 ó! Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó! Você vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Não, ali, ó! Aqui! Na salinha, na salinha! Oi, Smuka! E pega o Smuka! Tchau, Smuka! Aqui, ó! Aqui, ó! Tem uma menininha! Dentro do armário? Dentro do armário? Não, pai! Não, esse é armário, não! Aqui, ó! Aqui, ó! Nessa porta! Tem uma porta! Tem uma porta, tem uma porta, tem uma porta! Tem uma porta, tem uma porta, tem uma porta! Aí, você... Vai, vai, vai! No armário, no armário? Vai no final! Eu acho que não tá aí! Ih, galera! Onde que essa menininha tá? Pera, pera! Ela é boa pra se esconder, hein, filha! Tem uma... Tem uma cama! Só uma! Calma aí, calma aí! Só tem vocês... Só tem eu e ela! Só tem eu e ela! Só tem... Me ajuda a achar ela aí, pô! Me ajuda a achar... O tempo acabou, galera! Eu perdi por pouquinho, galera! Falei, falei, falei! Ah, mano! Bora pra próxima, galera! Bora! Bora! Vai começar! Já, gente... Eu sou xerife! Eu sou docente, galerinha! Eu sou docente! Hum! Acho bom! Então, filha, se eu ver o morro, eu já te falo! Porque a gente já tem que ser amigo, né? Uhum! Então, bora, bora! Eu posso ficar perto de você pra você me proteger? Não, não, não! Não, eu te prometo que eu não sou! Dessa vez eu prometo! Olha, eu prometo! Eu posso até te mostrar o celular! Eu... Eu olhei pra sua... Cuidado, cuidado, cuidado! Tá muito perto de você, ó! Você vai ficar com a arma na mão mesmo pro morro te ver? E você tá onde? Você tá onde? Eu tô aqui, ó! Ih, galera! Onde que tá a Ana, galera? Eu tô aqui! Você era pra estar ficando perto de mim, filha! Pra me proteger do morro e do mal! Se você... Se você falar onde que tá? Ah, galera! Eu não sei onde tá o morro! Eu vou me esconder aqui! Ó, Smuka... Deixa eu ver se o Smuka é! Deixa eu ver! Não, o Smuka tá tranquilo! Ele tá tranquilo! Tá aqui comigo aqui, ó! Ele tá até com medinho de mim! Ele tá dando um espacinho pra trás, igual o Michael Jackson! Vamos lá, galera! Vamos lá! Se vocês estiverem gostando, deixa o like aí, galera! Deixa o like aí embaixo aí, ó! Botãozinho de like aí, galera! E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, galera! É só tocar no botãozinho vermelho aí embaixo aí, ó! É um clique! É um cliquinho, galera! Vai ajudar a gente demais! Ah, consegui! Boa, galera! Ó, Smuka! A Aninha salvou a galera! É o Smuka aí, ó! Ó, Smuka! Cadê a Emily? Bora pra próxima! Cadê a Emily? Então... Ai, galerinha, vamos ver, vamos ver, vamos ver! Eu sou inocente! Eu sou um xerifinho, galera! Eu sou um xerifinho! Ok! Vamos ficar juntinho, filha! Vamos ficar juntinho, filha! Eu tô com medo! Aí eu te protejo, né? Ah, é! Tá bom! Eu já tô com minha arminha na mão já! Se o morro aparecer, galera! É pau! Aí, ó! Minha arminha na mão! Ih, moleque! Mas estamos tranquilos, galera! Filha, eu vou te proteger! Vem aqui! Cadê você? Eu tô aqui? Vou te proteger, vou te proteger, vou te proteger! Você sabe que eu te protejo quando eu sou xerife, né? Você sabe que eu te protejo! Cadê você, filha? Eu... Já morreu duas pessoas! Duas pessoas? Você não conseguiu ver quem é o morder, não? Não! Que isso, cara? Como que não? Eu não sei quem é o morder! Filha, por que esse cara tá correndo de você? Não sei! Galera! Ah, mano! A Aninha era morder, galera! Eu era! Galera, só alguém pode salvar a gente agora! Alguém tem que pegar a arma! Só que a Aninha é a... Me especta, me especta, me especta! Já tô espectando! A Aninha é a mestre em guardar caixão, galera! Olha lá, olha lá! Nossa, tadinho! Que triste! Era o Smuka, galera! Aí, 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 Emile! Sai, Emile! Sai da Ana, Emile! Pega a arma, Emile! Pelo amor de Deus, Emile! Ai, ai, que pena, gente! Galera, a Aninha me enganou bonito, galera! Eu só queria proteger ela! Nossa, a faca quantificou! Nossa, 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 galera! Nossa, galera! A Aninha tá atrás da menina! A menina, o menino, não sei! A menina, a menina! A menina, o menino! Menina, o menino! Caraca, galera! A Aninha é muito rápida! A menina também é rápida, hein? Aí, galera! Nossa, falta um minuto, galera! Essa menina tem que correr muito da Ana, galera! Um minuto é muito tempo quando tem um murder correndo atrás de você, galera! Ih, a Aninha perdeu ela, galera! A Aninha perdeu ela, galera! A Aninha tá guardando o caixãozinho, guardando o caixão... Eu vou falando, galera! Eu vou falando! A Aninha tá concentrada! Não consegue nem olhar pra frente! Vamos lá, vamos lá! Nossa, como que essa menina sobreviveu, filha! Vai, filha! Vai! Eu tô torcendo pro murder agora, galera! Pera aí, cê pra quem que eu torço, moxerife! Morreu? Morreu ou matou? O que aconteceu? Ela matou a Ana, galera! Gente! Caraca! Então, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! E já deixa o seu like! Um beijo, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau! Um beijo, Smuka! E um beijo, Emily! E até o próximo vídeo! Até o próximo! Tchau!